A depressão é motivo de muita preocupação, principalmente no período da pandemia. Os especialistas alertam para os cuidados com os motoristas que são cometidos por essa grave doença que reflete em acidentes e mortes. Veja a reportagem. Estamos em plena campanha do Janeiro Branco, que tem como objetivo chamar atenção para as questões relacionadas à saúde mental. Mesmo antes da pandemia, o Brasil já registrava índices alarmantes de depressão, ansiedade e outros transtornos relacionados à saúde mental. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão. Essa é a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, estando atrás apenas dos Estados Unidos. A pandemia do coronavírus alterou a rotina e as relações interpessoais, o que, segundo especialistas, aumentou a ocorrência de problemas mentais na população. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou elevada proporção de ansiedade entre os entrevistados, além da presença de transtorno de estresse pós-traumático e ocorrência de depressão. Na avaliação do coordenador da Mobilização Nacional dos Médicos e Psicólogos Especialistas em Trânsito e diretor da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, Alisson Coimbra, esse quadro revela a necessidade ainda maior de cuidarmos da saúde dos motoristas brasileiros. Segundo o especialista, o baixo histórico do brasileiro na prevenção de sua saúde eleva ainda mais a importância dos exames realizados por médicos e psicólogos especialistas no ato da obtenção e na renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Esses exames são um importante mecanismo de diagnóstico precoce e intervenção que evitam acidentes e mortes no trânsito. Quando feito por especialistas, o exame é um importante aliado na missão de salvar vidas e evitar suicídios de motoristas. Pesquisas feitas pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Abramete, revelam que questões relacionadas à saúde física e mental são responsáveis pela maior parte dos acidentes nas rodovias no Brasil. Para especialistas, negligenciar os cuidados com a saúde dos motoristas é colocar a vida de todos em risco, não só nas estradas, mas em todos os setores da nossa sociedade. Por isso, entidades médicas estão mobilizadas para garantir que a saúde dos condutores seja avaliada somente por médicos e psicólogos especialistas, como determina a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Os números mostram que a violência no trânsito tem matado mais de 40 mil pessoas por ano e mutilado mais de 400 mil, o que também causa um grande impacto nas famílias dos acidentados, além de ter um elevado custo para o país. Legenda Adriana Zanotto